Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje eu tô meio assim um pouco cansada, né? Porque eu já... já é tarde, mas mesmo assim eu vim aqui fazer esse fofuchinho que eu pra vocês. É o laço cereja, tá? Espero que vocês gostem, meninas, porque eu tô buscando aí coisas novas aqui pra trazer pro canal, pra tá fazendo aqui junto com vocês, né? E eu gostei desse lacinho aqui porque ele pode botar na xuxinha, tá vendo? Pra fazer pazinho de xuxinha ou rabo de cavalo, né? Ficou muito bonitinho e espero que vocês estejam gostando aqui do canal. Desde já eu vou pedir aqui pra vocês aquele joinha, que vocês curtem, se inscrevam aqui no canal, pra ajudar o canal, né? O canal deu uma crescida, chegamos a 5.400 e alguma coisa já, tá? Eu tenho que agradecer a vocês, né? Que me ajudam aí compartilhando, se inscrevendo, né? Deixando o joinha aí pra mim, comentando. Então, esse lacinho aqui, eu achei ele muito bonitinho. Dá pra vender o pazinho por 8 reais. Ele não fica muito caro, essa xuxinha aqui é baratinha. A fita é a fita número 5 com a fita número 1, também não é tão cara, né? E dá pra fazer bastante e pode vender aí baratinho aí, a 8 reais o pazinho, tá? Eu vou dar a lista de material agora pra vocês e, como de costume, deixa o joinha lá pra mim, compartilha o canal, tá? Vamos deixar ele aqui, ó. Então, a gente vai precisar, pra fazer esse lacinho, 3 pedaços de fita com 16 centímetros, a fita número 5. Um pedaço de fita da número 1 com 17 centímetros, que é pra gente fazer essa partezinha aqui, ó. Um pedaço pro acabamento do meio com 5 centímetros, tá? Se você tiver a fita pequena, melhor. Eu, como eu não tinha, eu dobrei essa aqui, você lê nas pontinhas. Então, pra gente começar a fazer... Ai, vamos precisar também de uma xuxinha, né? E dois pomponzinhos de 1 centímetro, tá bom? Vamos precisar de isqueiro, opa! Isqueiro, de uma tesoura. E vamos precisar também de cola quente. Ó, a minha já tá aqui na turbina e linha e agulha, tá? Então, vamos lá. Como a gente vai fazer esse lacinho? Primeiro, vocês vão achar aqui o meio, tá? Esse lacinho, pra quem tá iniciando, é uma maravilha. Ó, e vai colocar assim. Aqui. Esse laço aqui tem três partes, sendo dois por cima, aqui, ó, tá vendo? Ó, dois por cima e um aqui por trás. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar a agulha aqui, ó. Vou dar um... Dois. E depois... Ó, um... Dois. Dois. Da minha terceira, vai lá pra trás, ó. Vai ficar aqui atrás. Que eu já vou já pegar a parte de trás. Aquele um sozinho lá atrás. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Coloca aqui, ó. Achou o meio. Coloca direitinho. Ó, minha agulha tá cá atrás, né? Tá aqui pra trás. Aí, eu vou posicionar esse aqui, ó. Assim. Ó. Ele tem que ficar assim. Puxa a minha agulha. E coloca aqui, ó. Um. Trago ela pra frente. Dois. E deixo ela assim, tá? Ó. Deixo dessa forma aqui. Agora, eu vou pegar a outra parte, que é a parte de cima. São dois em cima e um embaixo, né? Pode fazer o contrário também, tá? Dois embaixo e um em cima. Fica a critério de vocês. E aqui, eu já pego. Essa parte aqui do laço. Certifico se tá todos três certinho, tá? Aí, eu venho aqui, ó. E vou unindo. Eita, soltou tudo. Peraí. Vamos fazer de novo. Aqui atrás. É difícil mesmo. É difícil não. É complicado. Ó. Peguei. Aqui. Aqui. Pronto. Pronto. Agora, a gente certifica, ó. Se pegou tudo aqui atrás, ó. Pegamos, tá? E deixa eu dar um nozinho aqui na linha. Que eu esqueci. Senão, daqui a pouco eu puxo, o negócio vai direto ali. Vocês que estão acostumados já ver meu vídeo, já sabem que eu sempre esqueço isso aqui, né? E que eu não sei fazer igual as meninas fazem. Eu faço assim mesmo. Então, vamos lá. Ficou assim, ó. Aqui atrás como ficou, tá? É isso aqui mesmo que a gente queria. Agora, a gente... Vamos franzir aqui, ó. E... Vamos dar aquela voltinha aqui. Vou dar três laçadinhas. Volto lá pra trás. E faço o meu acabamento aqui do nolzinho. Dessa forma. Pronto. E fica assim, ó. Tá? Ó, dá pra ver o de trás aqui. Agora, vamos fazer a segunda etapa. Eu faço assim, ó. Tá? Faço assim e vou colocar aqui. Dessa forma. Faço essa casinha aqui. Ó. E aí, aqui atrás, eu boto um pinguinho de cola em cada lado. Só pra segurar aqui a casinha. Que a gente fez. Ó. E coloca aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui, ó. E aí, aqui atrás, eu boto um pinguinho de cola em cada lado. Dessa forma aqui, ó. Ó. Vamos lá. Bom, dou essa cruzadinha aqui pra ele ficar meio abertinho, né? E passo um pouquinho de cola aqui. E agora a gente cola ele aqui. Assim, dessa forma. Pronto, agora eu viro aqui atrás, vou colocar a xuxinha. Eu abro ela assim, ó. Ó, como ficou aqui atrás, tá? E agora, a parte do acabamento. Aqui do meio. Tá a perninha pra lá, outra pra cá. A gente passa um pouquinho de cola aqui, ó. Pra colocar... Essa aqui no meio, assim, ó. Pronto. Agora, a gente vira. Passa um pouco da cola aqui. Pronto. E prende aqui na xuxinha. A mesma coisa a gente faz com esse outro lado aqui, ó. Passa bastante cola. Mais aqui pra trás. Cola na xuxinha. Pressiona pra... Colar mesmo. Deixa eu passar mais aqui, ó. Pra prender bem aqui. Agora, é a parte das bolinhas. Nas bolinhas, você bota um pingo aqui e gruda uma, assim, bem na beiradinha e coloca um pingo desse outro lado e prende mais uma. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse resíduo de cola aqui, pronto. Do outro lado aqui também, que fica feio. Pronto. Então, tá aí. Nosso lacinho de cereja, tá? O parzinho da xuxinha. Se gostou, meninas, deixa o joinha pra mim, curte, compartilha o canal. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo aula aí pra vocês, tá? E aí Tchau. 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 Tchau.